E aí, olá Você me esperava, né Pra ser só seu príncipe Encheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara no mal Sem nenhum castelo Ou cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Se final que me diz Só ser feliz Eu quero ser O seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser O seu príncipe perfeito Se não for eu Dou um jeito Você sabe Eu sempre dou um jeito Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Eu quero ser O seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Só meu Eu quero ser Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu Dou um jeito Você sabe Eu sempre dou um jeito Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu príncipe Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Só meu Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser